Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus irmãos, eu sou o pastor Marcelo da videira de Diadema, Taboão, né, e nós estamos aqui na convenção extraordinária, na realidade eu queria profetizar que isso daqui é a conferência extraordinária e eu penso que é onde Deus Ele deseja nos levar, né, o Senhor nesses dias tem ministrado em nossos corações que Ele deseja nos levar a lugares mais altos, a lugares profundos nele, mas para que o Senhor faça isso conosco é necessário que nós estejamos disponíveis para sermos cheios da sua unção, do seu mover, daquilo que Deus Ele deseja fazer em nós, temos recebido palavras, o próprio pastor Wilson esses dias nos liberou uma palavra que o tempo da crise acabou, isso tem a ver com o extraordinário de Deus, então eu queria te levar nesses dias a crer nesse extraordinário, a viver esse extraordinário na sua célula, na sua igreja, na sua família, nas suas finanças, e eu creio que esse é o grande mover de Deus para nós como igreja, lugares de pessoas extraordinárias, porque a palavra de Deus é extraordinária, o Senhor é extraordinário na sua unção e no seu mover, então seja isso, sonhe isso para o seu ministério, sonhe isso para a sua célula, para o seu casamento, para as suas finanças, que é onde o Senhor deseja te levar, Deus abençoe sua vida.